Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade, aqui no seu canal, Banda Show! Banda Show! A Luane Silva, instrutor de percussão, Luiz Carlos Purificação e Juan Messias. Número de componentes, linha de frente 28, Banda 28, total de 56 alunos. Títulos recentes, corporação campeã da etapa de campeões. E os agradecimentos, adeus, Prefeitura de Gamaçari, aos pais e alunos da Pufarra. Catu e região, recebam de braços abertos, Fonespe e julgamento! Fonespe e julgamento! Fonespe e julgamento! Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.